Não quero ser ator de reconstituição de crime Meu delito calça bege, tô fora desse time Entrei pra pôr no bolso uns animais da Amazônia Não pra gambé me apresentar Sua traca da Polônia no velocímetro 80 por hora Rato na bota, bala furando a porta Deixei pra trás uma puta amordaçada Vendo o marido enforcado no lustre da sala Tinha dólar no pop, era arquiteto Preferiu levar a senha com ele pro inferno Me contentei com vídeo que computador Tinha até uns quadra óleo, mas não tinha comprador Desci do elevador, cadê o zeladão que eu deixei amarrado? Foi pro orelhão encomendar meu caixão lacrado Fugiu porque colou, só dois gambé na cena Quando o primeiro PM caiu, o segundo deu ré na Ipanema Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Vejo ele antes ladrocínio no prédio Perigosos e armados com fuzil do exército No rádio amador, minha história de terror Acionar um helicóptero com mapa de atirador Carro a mil na 23, pneu cantando Subindo nos canteiros, pintando o trânsito Ouvi uma sirene de brinde, poupou Vi a morte de cinza no retrovisor Não querem mão pro alto, não vieram pra algemar Se o rubu não vê carniça, não vai sossegar Não vou viver igual cachorro no presídio Prefiro ir pro caixão, levando os dois gambé comigo Minha mãe não vai pedir dinheiro emprestado Nem vender os móveis pra pagar advogado Só temo tomar um tiro e ainda acaba vivo Vegetando numa cama ou numa cadeira paralítico Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Se eu falar que eu tenho dói, eu tô mentindo O refém pode implorar, chorar Que eu mato rindo, jogo álcool, meto fogo Mando se fuder, se marcar ainda dois pedaços pro meu cachorro comer Rico é coração de aço, sem piedade Duvido um com doador de órgão na identidade Só lembra do que resulta o descaso pra favela Quando tá num buraco comigo jogando terra Encontrei minha fórmula de justiça Associa a falência a multipla dos órgãos, morte cerebral Antes de me chamar de louco, olha as goteiras no forro Eu e a família dividindo um pacote de miojo Furaram os pneus, o radiador E os mano que batia comigo, figurinha de jogador Ainda é cedo pra científica tirar minha foto Por isso vai, vai, vai maluco, dessa porra, dessa moto Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Tô ao vivo no plantão da Globo Em magia aérea, PM civil na perseguição por terra A cem metros tem um cerco, vejo as luzes Já me imagino com os insetos entre as cruzes Lembro dos risos na fogueira das bebedeira Dos pilantra que eu matei, joguei na represa Na humilhação da minha mulher, na visita da detenção Do choque, na retaliação depois da rebelião Beijo mãe, sempre se importou comigo Foi sempre gás e algodão Na hora do tiro, ai Deus, que missão me foi dada? Ser feliz vendendo coco na beira da estrada Agora é tarde, a mira laser faz marca na minha testa Um leve toque no gatilho, plá plá, já era Vou me jogar no rio pra morrer afogado Prefiro boiar na bosta do que ver gambé com decorado Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade O cu vai ter que algemar meu cadáver 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 O cu vai ter que algemar meu cadáver